eu percebi também que o lance da terra plana também puxou pra um lado político principalmente porque a maioria é anti-vacina e a maioria ficou pro lado de ficar defendendo a direita e principalmente, especificamente o Bolsonaro que também é um cara que sempre tem um ou outro, como eu tava te falando um ou outro acaba indo esse, o Banguela lá, ele tem histórico lá que ele era petista, aí brigou com o povo lá é uma treta do caramba aí depois, agora de um ano pra cá, ele é um bolsonarista ferrenho ele brigou por causa da terra plana é, porque os terra planistas, a maioria eram bolsonaristas e ele era petista mas teve alguma coisa a ver da vacina? não, foi, tem tempo, isso foi em 2018 por ali mas foi antes de um negócio de eleição assim já tinha né, lógico bolsonarista mas ele era ele era petista então rolou essa treta pesada lá e a galera desfez eles tinham um grupo de estudo lá centro centro de sei lá, centro alguma coisa da terra plana centro científico lá da terra plana e ele era o presidente a gente até chamava presi que não tinha um dente então era só presi aí o que acontece ele quando começou a alavancar essa parada de política Bolsonaro Haddad e tudo mais ele defendeu um lado e a maioria dos terra planistas defendiam Bolsonaro né e aí deu esse racha lá atrás só que ele ficou quietinho aí agora de um ano pra cá pronto, cara, viu que dá dinheiro então agora ele começou a falar inclusive em novembro do ano passado ele tava falando sobre intervenção militar intervenção militar e a gente falava cara se você ficar nessa aí você vai perder o canal ou seja, mudou totalmente o foco da terra plana mudou porque começou a dar dinheiro então tinha vídeo dele que dava 500 mil rapidinho mesmo uma semana é verdade né porque no fundo no fundo a maioria da galera vai olhar pra uma coisa dessa e vai falar nossa que coisa besta né é óbvio que não é e nunca mais vai querer ver sobre isso mas ele começar a falar sobre política o Jota Martins também puxou um pouco pra esse lado não puxou? às vezes ele puxa mas como ele é ele dá umas paradas lá contra tudo tipo contra Bolsonaro contra Lula e todo mundo aí o pessoal não compra muita ideia aí ele achou melhor não ficar tocando muito nesse assunto mas esse aí o Bruno não o Bruno começou a falar de política intervenção militar ele fez um ou outro vídeo sobre intervenção e deu bastante views caramba aí ele já tava querendo ele falava que ia sair da terra plana só que ele falava que ia sair da terra plana porque não tava ganhando dinheiro ele fazia vaquinha pra ir a Macapá por exemplo fazer um experimento lá ficou dois meses e não conseguiu arrecadar sei lá dois mil três mil reais aí ele fazia live chorando ó vocês deram um recado aí eu vou sair mesmo da terra plana vou me aposentar em dezembro depois fazia de novo vocês deram um recado se melhorar as coisas né eu volto pra terra plana e agora Transcrição e Legendas Pedro Negri